Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou ensinar para vocês a estar fazendo um cloro em gel. Eu vou precisar de dois litros d'água. Primeira coisa, eu vou colocar dois litros de água aqui dentro do meu balde. Aqui tem já um litro e meio, vou pegar mais meio litro. Se você estiver em casa, usem a água da chuva. Já coloquei dois litros de água aqui. Agora eu vou colocar 400 gramas de barrilha leve. Vou acrescentar também 50 gramas de sal. Sal de cozinha sem iodo. E vou misturar isso aqui até que dissolva completamente. Então eu vou misturar até que dissolva completamente e depois eu volto com vocês. Agora que eu tenho certeza que o meu sal e a minha barrilha leve, o meu carbonato de sódio, ele já dissolveu completamente. Não deixa nenhum gruminho para estar dissolvendo depois. Você tem que dissolver completamente mesmo. Olha, como vocês podem sentir, não tem nada aqui no fundo da minha vasilha. Se a sua barrilha, ela não é puríssima, você troca de vasilha e deixa o restante em outra vasilha. E pega só aquele que dissolveu completamente mesmo. Agora, eu vou acrescentar aqui 1 litro 750 ml de cloro. Olha, terminei de acrescentar aqui 1 litro 750 ml de cloro. Misturo bem. E agora, eu vou acrescentar aqui 750 ml de um gel. Você pode estar usando aquele gel de vinagre, você pode estar usando qualquer base que você tem aí na sua casa. Se você não tem uma base aí na sua casa, você pode estar usando 30 gramas de um sabão do mercado. Ou pode estar usando também um pouquinho de sabão caseiro. Esse aqui é o meu gel de vinagre, só que colorido. Mas você, se você quiser que a sua, o seu gel, ele fica transparente, é só você usar uma base transparente. Eu não quero que a minha fique transparente, então eu vou usar esse aqui. Olha, como vocês podem ver, já vai colocando o seu gel e já vai engrossando. Misture bastante. Gente, agora eu vou acrescentar aqui, ó, uma gotinha de corante, porque o gel que eu compro aqui, ele é azulzinho. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, uma gotinha de corante, pra dar uma cor no meu. Se você quiser, você pode estar deixando ele transparente. Se você quiser colocar cor, você coloca. Cada um faz do jeito que desejar. Agora que eu já misturei bem, já está na cor que eu queria deixar o meu gel, o meu cloro em gel. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês a consistência que ele está. Gente, é muito bom mesmo esse cloro em gel. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. E eu quero pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Eu quero falar pra vocês uma coisa. Não coloquem amônia, nem amoníaca, no cloro em gel de vocês. Porque vai dar reação. E você pode depois estar passando mal. Porque vai sair gases perigosos. Gente, e ele vai engrossar mais ainda. Então, faça desse modo aqui, ó, certinho. Que eu tenho certeza que você vai amar o seu gel, o seu cloro em gel. Ele está parecendo um mel. Então, agora é só você pegar o seu cloro em gel e colocar nas vasilhas. Usem vasilhas grossas. Vasilhas que você usa. Que vem com a água sanitária. Me rendeu 5 litros de cloro em gel. Me rendeu 5 litros de cloro em gel.